De repente você instala um IDR no seu quadro geral e quando você mais precisar dele, possa ser que ele não funcione. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta é a Rapidinha na Elétrica com o Davi de hoje e tem por principal objetivo falar o que pode acontecer para que esse componente não funcione na instalação elétrica. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando o Pai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Eu vou demonstrar isso aqui com esse componente. Se você observar bem aqui, esse aqui está aberto para encaixar o fio aqui e esse aqui está parcialmente aberto. Tem gente que se engana e acaba pondo o fio aqui na parte de baixo, fechando o contato do fio com a carcaça plástica e parte aqui da conexão metálica, que é a maneira errada. O certo é colocar aqui dentro nesse Uzinho aqui, feito de metal e quando você apertar o parafuso aqui, o Uzinho lá, subir e travar o fio na parte de cima. Então, para que você não cometa esse erro, toda vez que você for instalar um componente eletroeletrônico, seja ele um DR, um IDR, um disjuntor, seja ele um DPS, você ter certeza que você abriu esse U metálico, para quando você pôr o fio, você encaixar o fio e travar da maneira correta. Isso é uma dica de segurança. Eu peço a todos os participantes do canal que compartilhem nas suas redes sociais para que esse vídeo tenha acesso para mais pessoas.